Começando o Fred mais 10! Começou agora! O Fred mais 10 é o Mega Senha, mano! Um dos programas que a gente mais tretou, um dos programas que a gente mais demonstrou toda a burrice que habita nossos cérebros, porém, tivemos lapsos de seriedade, de expertise e de espertezas. Então, hoje o programa promete muito, formaremos três duplas aqui. Quem ganhou o último, vocês lembram? Na verdade, a gente pensou em fazer três duplas e um mediador, mano. Ué, então como é que... Então, tem um convidado surpresa, tá ligado? Odeio essas palhaçadas. Mais um p****, beleza? Mais um p****, beleza? Eu comprei desimpedidos, caralho! Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Comprei esse caralho! Dei benção. Pra mim não dá, gente. E aí? E aí? Comprei, caralho! Comprei, demiti três aqui já. Comecei assim já. Que m****, hein? Gostou? Não! Vai me criticar muito! Vou mesmo! Já é! Novos chefes agora! Vamos pro Láctea, a gente não bateu palma! Não bateu palma! Não bateu palma! Não bateu palma! Tá errado! Não batemos palma pro Láctea! Mediador! É isso! É mais legal o Dan, que é um bom mediador, e o Láctea jogar! Um bom jogador! Bom jogador e meu! E nosso chefe? Já que você é nosso chefe, Láctea, com quem que você quer jogar? Vou jogar com o Paulo. Despenhado! Ah! Ah, eu senti ali a energia! Pô, fechou! E as outras duplas? É... Esse aqui, meu amigão, com esse amiguinho aqui... Mas não! Tô livre! Tô livre! Ah, que isso? Não, não, que isso? Sei lá! Ah, eu volto no tempo aqui! Não faço isso! Bom, definidas as duplas então, vamos começar com... Fred e Bianca! Primeira rodada então, Fred e Bianca! Vamos começar! Vocês têm no máximo 10 palavras pra acertar em 1 minuto! Uma... Faz aquela assim, ó! É a equipe uma, uma! Boa! É a carioca com o fã do Rio! Vamos lá! Preparou ou valeu? Ah, meu Deus! Bandeirinha! É, juiz! Ah, começou o jogo! Nossa! É... Meu Deus do céu, velho! Pelo amor de Deus! Quarto! Cancela! Puts! Posso ajudar? Descantei! Árbitro! De vídeo! Parecido! Pelo amor de Deus! É uma cidade, mano, apareceu! Lima tenso na primeira palavra do programa, velho! Não pode pular! Não pode pular nessa primeira rodada! Na primeira rodada não pode pular! Tô com saudade, velho! Nada! Não tem regra! Assustadora a palavra que eu peguei! Nossa! Ah, muito de vídeo! Tempo esgotado! Nossa! Ah, melhor! Espararam! Não posso ver, né? Vai ficar para as outras? Ih, caralho! Os malucos dispararam e f***u! Vai ser difícil alcançar, mano! Puta que pariu, velho! Paulo e Láctea! Preparados! Na verdade! Segunda dupla! Valendo! Time! Palmeiras! Não! É, Internacional! Prêmio! Inter de 1, palmeira! Inter de 1, palmeira! Itália! Inter de 1, palmeira! Milão! Nacional! Não, não! Ele tem que falar! Ele tem que falar! Pogba! Inter de Milão! Muito bom! Peraí, eu esqueci! Juventus! Calma aí! Ele tem que falar! Ei, Palão! Nossa! Pior que eu esqueci! Os caras vão disparar! P*** que pariu! Muda a dica! O jogo tá muito bom, velho! É... Uma palavra! Lá, tia! Uma palavra você tem que falar! Uma palavra! Não vai, vai, vai! Uma palavra! Casa! É... Mano, é que eu esqueci! Acabou! Não! 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 Vocês terem rido de Internacional Grêmio é uma das maiores maluquices... Não! Que o mundo já viu! O time! Internacional Grêmio! Mas só você tinha falado Palmeiras, p***! É óbvio que é um time internacional! Você achou ruim a gente acha burro pra caraca, todo mundo ao mesmo tempo? Não! Desculpa! Desculpa! Vocês não sabem jogar esse jogo! Ah! Desculpa! Desculpa! Fez quantos pontos, Palão? Fez quantos pontos, Palão? O mesmo que você! Não, eu perdi pra esses dois aqui, eu não aceito! Eu já cheio, mas eu vou rodar já! Destination, Larry! Não! Não! Destination, Row, Row, Row! Preparou, Magal! Valendo! Bora! Vergonha! Medo! Futebol! 7x1! Muitos! Alemães! Bolas! Gols! Rede! Gol! Diferença! Quê? Tapa o papel! Tapa o papel! Fala 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 o papel! Zip Ditos! Palmeiras! Abel Ferreira! Corinthians! Rival! Idade! Vai ter um troço, velho! Idade? Média? Não, foi engenho! Flamengo! Derby! Vasco! Acabou! Pera, é difícil, mano! Guarda, guarda! Não, é difícil tendo uma mula! Impressionantemente! Vocês estão com zero em um lugar! Só com o dobro de vocês! Vamos tentar ser um toquinho porque eu sou da superstição! Vamos lá! Segunda rodada agora! Continua sem poder pular, hein! Valendo! É... Notícia! Jornal! Tendenciosa! Fake News? Bombástica! Caralho! Manchete? Choquei! Fofoca? É... Sem gest... Grande! Nossa, velho! Esse jogo é muito legal! Polêmica! Uh! É... Zagueiro! Back! A frente! Não! 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 Zagueiro, não! Goleiro? Não! Linha! Zaga! Anzol! É... Vá! Vixe, mano! Impedimento? Acabou! Eee! Que... Impedimento! Zagueiro! Eu tô pegando a zagueiro na frente, caralho! Você trabalhando desimpedidos! Vá! Prepara! Vai! Pode profissional jogar? É... Alto! Haaland! Voz! Galvão! É... Canto! É... Jogador! É... Torcida! Essa dupla flui, né? Isso é legal! É... 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 Organizado! Não pode profissional, gente! Não pode... Lembra das outras palavras! Música! Matuê! É... Hino! Torcida! Hino, torcida! Hino, torcida! Aí, acertou! É... É... Garganta! É... Cantar alto! Roco! Perder a voz! A filha da puta! Que isso! Eu tô tentando jogar, mano! Danilo! É... Cabo! É... É... Pro... Profissional! Pro... Profissional! Muito foda! Muito foda! Prepara a próxima dupla! Vocês estão com um ponto, é isso? Isso! Fora os ameaços! Fora os ameaços! Preparou, Chico! Valeu! Fica parado lá, Magal! Fica aqui, Magal! Munique! Romário! Nome! Aí, você me pegou, né? Romário, de novo! Bahia! Isso! Nossa! Você perdeu 20 segundos pra falar Bahia! Continente! Africano! Itália! Italiano! Continente! Continente! Italiano! Ah, não! Tem um continente mesmo! Continente! Europa! Isso! É Europa? Tem que tá vendo, hein? Semi! Semen! Gozada! Semi! Ah, semi! Final! Isso! Warner! Esquenteio! Não, não, não! Aí não vale! Aí não vale! Aí não vale! Você falou uma palavra em inglês não valeu! Ah, é water! Água! Yes! Forra! Por favor, corta a parte que você tem italiano! Não! Não vai dar! Eu tenho cidadania, né mano? Eu tenho cidadania! Vamos tirar o cidadania! É que diz muito sobre o programa, entendeu? Um imbecil quando você tá ganhando! Não leva! Diz muito sobre nós outros! Segunda rodada então, vocês vão tirar agora 5 papeizinhos, vão colocar em cima da urna. Pegou! Não sabe o que que é? Pode pular! Começou a falar, tem que seguir até acertar! Isso, é! Mas aí por exemplo, matou as outras 4, aí tem que voltar pra aquela que você pulou! Preparou então! 1 minuto, valendo! Vice! Campeão! Faixa! Segundo! Carioca! Vasco! Isso! É... É... Pedalar! Gol! Pedalar! Bicicleta! É... Que é isso? Pulou! Estrela! É... Campeão! Vexame! É... Vexame? Galo! Rubro Negro! Rubro Negro! É... Flamengo! Carioca! Rubro Negro! Carioca! Passou, Juiz! Passou! Não, não, não! Passou! A senhora é cagada aqui! Troquei! Peguei outra! É... É... PSG! Subir! Descer! Segundo! Acabou! Acabou! Por que é isso? O Bruno é o Carioca? Mano, eu falei Flamengo! Ai, é verdade! É o que eu falei! Aaaah! Por isso que eu fiquei... Quê? Uma... 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 Uma vez piranha! Sempre piranha! Silêncio no estúdio se der! Irmão! Ó, é um! Nós precisamos de um! Ganhamos confiança! Isso! Preparou então a próxima dupla! Valendo! Monster City! Monster United! Sim Gonçado! Haaland! Yes! Pararam! Falta! Penalti! Tipo! Falta tipo? Falta dura, mano! Escorregar! Carrinho! Boa! Yes! Tô sentindo! Cantar! Lute Mila! É hoje! É! Fórmula 1! Hino na toca! É... Descrito na decora! Não! Pode tirar essa! Ana, eu aguentei! Foi mal! É... Rio de Janeiro! É... É Brasil! Boa! Que isso, mano! Rio de Janeiro! Tá bom pra caralho, mano! Tá bom! Regamos! Rio de Janeiro! Foi mal! O que é Rio de Janeiro? Sei lá! Porque todo mundo fala Rio de Janeiro! Brasil! Esse aqui... Ah, mas... Ah, mas já foi no lado! Ah, não! É o Belly! É, eu fiz assim... Belly Gol! Belly Gol! Belly Ram! É ele! O Iluminado! Preparou então a próxima dupla? Magal e Chico, valendo! Técnica! Habilidade! Treinador! Abel Ferreira! Formação! Base! Polícia! Militar! Técnica! Técnica! Profissional! Esquema! Corrupção! Deu pau na sua mão, porra! Caralho! Treinador! Luxemburgo! Estratégia! Guardiola! Deu pau na sua rabiola, porra! Olha lá, Chico! Agora eu tô vendo como é ruim isso! Calícia! Caralho! Cara, eu não sei... Esquema! Tite! Eu ir! Você que tem que ir! Eu não... Tem que ir! Mano! Cristóvão na Lingerança, velho! Mano, é possível! Não, o cara é um bosta, mano, juro! Preparou, valeu! É... Papinho! Resenha? Jays! Sem... Estádio! Maracanã? Torcedor! Arquibancada! Classificação! Tabela! Não pode fazer gesto... Beleza! Escanteio! Cobrança? Área! Pênalti? Jogador! Cruzamento? Que aí, professor? Zagueiro! Impedimento? Não! Jogadores! Dupla! É... Em cima! Marcação! Boa! Boa! Tem três com irregularidade! Deixa eu olhar direito, mano! É, se passar o bar... Se olhar direito, tem três com irregularidade! Não, não! Que é isso? Que é isso? Trêsinha! Não pode fazer tanto o Jéssica como você fez! Tudo bem! Você é jogador profissional, não é árbitro profissional! Vamos lá, Paulão! Preparado, valeu! É... Vitória! Derrota! Objeto! Bola! Pescoço! Gol! Objeto! Medalha! Isso! Só um minutinho aí, gente! Só um minutinho! Já ficou! Jogador! Crack! É... Gols! Artilheiro! Isso! Rolinho! Caneta! Isso! É... L! Formação! É... Fluminense! É... Esse é fácil, hein? Peraí, Magal, você não... L! Acabou! Fala qualquer coisa! Esqueci! Faizo! Faizo! É uma palavra só, Chicão? Faizo! Preparou, Chicão, valendo! London! Ah, não, 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 não! Tottenham! Time! Chelsea! Mascote! Bellingham! Brasil! É o canarinho! Isso, Magal! Veio ele! Os deuses! Titular! Gabigol! Banco! Titular! Titular! Reserva! Isso, Magal! Isso, Magal! Internacional! Grêmio! Olá, mano! Brasil! Seleção! Hino! Do Flamengo! Segunda! Terceira, quarta, quinta! Palavra! Hino! Nacional! Isso, Magal! Jogo! Flamengo! Futebol! Futebol! Flamengo! 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 O cara é o filho de Everton Ribeiro! Objeto! Flacar na tela, então, Fred e Bianca com 10 pontos. Chico e Magal com 8 pontos. Vocês encostaram, mano! Encostaram! 7 pontos! Paulo e Láctea! 7 pontos! Última rodada agora, mas só pode dar 3 diquinhas, mano! De primeira! E pode repetir elas! Pode! Pode repetir elas! No máximo 10 também! No máximo 10! No máximo 10! Milagre aí! Milagre! Vai! Preparou então, Via Láctea? Valendo! Cantar! Música! Alto! Gritar! Grito! Grito! É... Mundial! Palmeiras! Pera aí, né? Seleção! É... É... Exa! 2022! Catar! Seleção! Argentina! 2022! É... Quartos de final! Mundial! Croácia! Vai de novo! Seleção! Brasileira! 2022! Acabooou! Caralho, fizeram uma só, mano! Senta aí! É que assim, é que o brasileiro... A gente vai gastar essa em nome do entretenimento! É... Era 2022 ou era 2002? Não, é que tipo assim... Posso falar a palavra aqui? Pode! Talvez eu fui mal também um pouquinho, Paulo! Não, mas era... Não, mas era... A Copa! Ah... É que eu pensei, mano! Eu pensei... Seleção... É... É... Mano... Croácia que o Paulo foi... Quartos de final? Quartos de final? É que 2022, mano! Gênio! Você realmente é profissional mesmo! Vai lá, Magal! Valendo! Depois eu sou o estressado! Pontoar! Tampa aí, Magal! Vai, filho! É um minuto! Mata-mata! Caralho! Eliminatório! Certo! Vai, filho! Para! Vai, tá provocando! Porra! Porra! Pagode! Samba! Jovem! Jeito moleque! Talento! Olha o gesto! Acabaram as palavras! Mumuzinho! Pagode! Tiaguinha! Jovem! Perrugem! Ferrugem! Talento! Revelação! P***! Desculpa, galera! Não tomei remédio hoje! Subir! Descer! Acabou! Acabou! Foi três! Duas! Duas! Você caiu na pressão! Você xingou o pessoal! Só duas! Dá pra fazer mais! Preparados! Valendo! É... Disputa! Mata-mata! Pênalti! Peraí! É... Para qualquer merda! Não, então para! Como é que funciona? Aqui para! Segue o jogo! Não! Alta! La! Tchau! Fala qualquer coisa! Casa! Espanhol! Barcelona! Campeonato! É... La Liga! É... Rubro Negro! Flamengo! Reds! London! London! Connor! Vermelho! Inglaterra! É... Chelsea! Não! Arsenal! 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 Outro! Peraí! Manchester United! Outro! Acabou! A primeira não pode valer porque você tem que esperar ele falar outra palavra! Inspirar! 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 Doze a dez a oito! Então vamos começar pela liderança agora! Para ficar a disputa depois de quem pode chegar ou não ou cair para a segunda divisão! Fechou? Fechou? Peraí a vez quando o Danilo B aqui é sincronizado! Olha ele mais assim ó! Bota o replay! Mano! Até no iPhone o Danilo consegue ser velho! Olha o cromômer porque ele coloca velho! O que é essa mano? Tem que essa merda! Porra! Que merda que é isso velho? Como é que consegue ser velho? Preparada? Sem a gestinha! Senão a gente vai rodar! Vai! Ah beijado! Porra! É... Diniz! Técnico! Segundo! Jesus! Assistente? Substituto! Interino? Porra! Gênia! Bilheteria! É... Ingresso? Técnico! Diniz! Junto! Auxiliar? Fez o pescocinho do Vise, hein? Gol! É... Goleiro? Golzão! Golaço? Uma! Inglaterra! Liverpool! Ah! Continua! Ai, achei que era um cinto! Machucado! Dodói! Fratura! Que isso! Lesão! Era lesão? Opa! Valeu lesão! Valeu lesão! Não interessa! A gente vai passar um saco em todos eles! 17, 17, 10 a 8! Ah, suave! Só fazer oito! É, tenta, tipo, acertar a palavra já de primeira, assim... Disse ele! Ótia! Agora vai! Agora vai! Preparados! Peraí, peraí, peraí! Quero assistir! 1, 2, 3... Valendo! Valendo! É... Emagrece! Engorda! 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 Isso! Vai, vai, vai! Herói! Gabigol! Jogador! Jogador! Neymar! Verde! Greiga! Herói! Herói! Crack! Verde! Comemorar! Jogador! Puta que fã! Brasil! Caralho! Herói! Herói, jogador, verde... É... Tite! Fala mais de novo, herói! Mas time setório, seu filha da fã! Galo, peraí! E quem é o herói verde, jogador do seu time, mano? Herói feiti? É! Hulk! Caralho! 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 Que pariu, velho! A gente ia falar, bundão! Bundão! Meu Deus do céu, velho! Não, mas foi difícil! Foi difícil! Pela sua burrice... Herói verde! Pela sua burrice, eu vou validar! Eu vou validar! Não, na moral... O jogo faz isso! Se ele falasse galo, craque! Acabou! Herói verde! Herói verde forte, mano! Herói verde forte! É... É... Como é que é aquele lá? Lanterna verde! É vários, sei lá! Amiga! Pelo entretenimento, valeu essa! Valeu! Eu falei Hulk! A gente liberou o Paulo! A gente liberou o profissional! É, deixa ele fazer! Fala o que ele quiser! É convidado, é convidado! Que time você torce, filho da p***! Que é craque verde no teu time! O que é mais louco... Tentando responder pra você, não dá pra ter raiva do lácteo também! Não dá! Ele fala tudo muito bonito! Eu tentei! Eu tentei! Bom, a situação é a seguinte... Dupla com 17... Vocês fizeram agora... Somaram 10 pontos... Magal e Chico também tem 10 pontos! Vocês tem que fazer unzinho... Vai ser gênio! Olha, eu acho que eu tô vendo aqui um despecho catastrófico! Vamos ver! E quem adivinha agora é o Magal, velho! É! É! O brasileiro se levanta... Pois é! Gente, olha... Vai, vai, vai! Será que pode acontecer? Virou o Libernadores agora! Preparou... Valeu! Com calma! Olha a tensão que criou... Bebeto! Romário! Movimento! Vai ter uma BC! Dribble! Ar! Bebeto! Ah! Bebeto! Ó, Mário! Movimento! Dribble! Ah! Já vi tudo já! Bebeto! 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 Ah! Movimento! Valeu! Isso! Opa! 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 O Chico repetiu a palavra duas vezes que nem a Bianca fez. Antes de você falar, então rodada anulada. Não valeu o que eu me dedico. Vocês não pontuaram. Sério? Dez a dez. Não, errou! Vocês erraram que nem a Bianca errou. Verdade. Não valeu. Você que fez o primeiro. Não valeu, é. Portanto... Duplas 21. Agora vai ser o seguinte, mano. As duas duplas estão com 10 pontos. Temos que definir quem será o grande perdedor do programa. Pra isso, quem vai escrever as próximas palavras serão a dupla da Bianca. Bianca em frente. Vai lá. Quantas pra cada? Cinquinho pra cada? Cinquinho pra cada. Vamos lá, última rodada agora pra ver quem é o grande perdedor, a dupla perdedora. A dupla campeã colocou dez papeizinhos ali já, com nomes muito bem escolhidos. E aí de volta de novo. A dupla... Desculpa meter no teu programa. A dupla tem cinco papéis. Direito a cinco papéis. Se matar na primeira... Assim... Beleza. Matar. É isso. Pronto! Caralho! Caralho! Eu acredito... Calma aí que o Stallone levantou. É, mano. Agora... Preparado? Um minuto valendo. Não, não, não. Mete papel. Ué? Vai, mano. Vai, meu velho. Já entrou na tela aí a palavra. Namorados. Casais. Número. Par. Casamento. Ficante. Anos. Bodas. Casal. Cerimônia. Ah, vou falar qualquer palavra. Você não vai acertar... Júpiter. Acabou! Cara, só fazer um comentário. Muito bom ter... Você é mineiro, Láctea? Sou. Boa, mas é muito bom ter isso. Porque normalmente a gente sempre faz um Fred mais 10 só com o Paulista. Tipo, esse é o típico bagulho que só uma galva... Ele vai entender e a Bianca vai entender, que eu tô ligado o que que é. É o casal 20, né? Mas ele não entendeu. Não, mas ele não entendeu. Não? Não vai dar aquela palavra? Não, eu tentei chegar na palavra. E eu falar o quê? Qual que é a palavra? Os jogadores. Ah, mas ele vai saber? Fala, os jogadores. Vai. Assis. Do Flamengo. Washington. Começou um volante. Assis. É, então. Mano, é muito do Rio. Assis. É, porque era casal 20. Casal 20, porra. Então, é muito, mano. É muito carioca. Mas é da hora pra caralho, é isso. É pra vocês verem como tem coisa que é muito paulista. O que que é casal 20? É isso, mano. O que que é casal 20? Eram dois jogadores, uma dupla de jogadores. Ah, pode crer. Bom, como eu queria ver o Chico sofrendo pra sempre no casal 20, acertar nunca. É. Eu acho que é mais engraçado não ter um limite, não precisa ser um minuto. Vai, vamos colocar sete minutos. Mas é a mente do palhaço, como é que fica? O cara é sádico, mano. É, então, mano. Não basta a humilhação de disputar o último. É mais engraçado. É isso, a dupla tem no máximo sete minutos pra acertar três. Mas e se a palavra for impossível? Pra gente não tem palavra impossível. E aí, vença quem acertar três no menor tempo possível. Ou o maior número de respostas com sete minutos. Fechou? Dicas infinitas. O que falou pra começar essa latinha? Vamos lá, então. Tem que acertar três palavras e tem no máximo sete minutos. Do jeitinho que eu falei. Exatamente, explicando de novo. Valendo. Futsal. É, quadra. Cachorro. Magnus. Isso! Ah, não. Casal 20 e Magnus. Goleiro. Seis minutos e meio. É, bufão. Reserva. É, Brasil. Palmeiras. Não vou saber. Calma, calma. É, Veiga. Caramba. América. Mineiro. Praz. Fernando Praz. Reserva. Dele. Dele, velho. Dele. Ex. Jogador. Presidente. Jair. Cebolinha. Vai, vai, vai. Jair. Jair. Ele tá tendo também é muito bom. Jair. Jair. Foi vacilo quem colocou essa, hein? Peguei agora. Nossa, que loucura, velho. Mano, que loucura, velho. Calma aí, calma aí. Eu tô entendendo agora. Eu tô com medo do meu sadi. Da minha sadicidade. É, inglês. Dog. Filho. Tava bom. Son. Ex-presidente. Vitor Son. Que limpa, caralho. Jair. Jair. Sã. Jair. Cebolinha. Jair. Sã. Cebola. Não. Mano, com o raciocínio, você foi muito bem. Mano. Tá, Jair. Sã. Jair. Jair Santana. Não, não. Jair. É. Letra L. Cebolinha. C. Gente, o que o Cebolinha faz? O que o Cebolinha faz, mano? Gol. Gibi. Gibi, Gibi. Mônica. Cebolinha. Qual o poder do Cebolinha? Qual o poder do Cebolinha? Mantenha no Jairson. Gago. Gago? Cebolinha é gago. Não, Cebolinha é gago. Fanho? Eu também não sei. É que o Cebolinha não fala... Troca. Tloca. Tloca. Jairson. Tloca. Tloca. Mano. Jair. R. Ah, peraí, você tá gênio mesmo. Ele é profissional. Um minuto. Jair, esquece. Tô torcendo muito. Jairson. Eu nem sei o que falar mais, mano. Louca. R. R. L. Lateral. Meu Deus, ele tava no... Caralho, mano. Ele voltou pro goleiro, velho. Mano, o cara é a Dori, mano. O maluco é a Dori. Beleza. Acabou. Peraí, vamos pro raciocínio. Ex-presidente. Jair. Cebolinha. Tloca, você falou. Tloca. Tloca o quê? Son. Jairson. Tloca... O que o Cebolinha troca? Qual a letra que o Cebolinha troca? R pelo L. Troca o R pelo L. Troca o R pelo L. Jailson. Jair! Meu Deus! Já não tem que trocar. Caralho, mas você foi gênio mesmo, velho. Mas nem tanto, se não acertar. Que história que a gente escreveu. Bom, fizeram um e ganharam meio ponto só pela brincadeirinha. Magal e Chico agora. Bom, vocês têm que fazer dois, porque eles estão com um e meio. Vamos lá, preparados, sete minutos. Valendo. Por favor, meu Senhor Jesus Cristo. Olha uma facinha pra mim. Tanto. Psiquiatra. Psicólogo. Psicólogo. Terapia. Sessão. Médica. Vai, filho, vai. Anal. Cu. É seu, hein? Caralho! Desculpa, eu não sabia que essas palavras foi mal. Vai, velho, vai! É seu. Terapia. Consultório. Psicanálise. Freud. Sessão! Pode falar suas palavras, tá? Sessão? Eu sei. Treino. Estudo. Livro. Canal. Psiquiatra. Liso. Depilação. Ah, não! 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 Não, 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 não. Não é possível. Ah, vocês já sabem, não sabe? É, foi o que escreveu. Ele entendeu. É, a gente não sabe. O resto não sabe. É, eu acho que ninguém vai saber. Vai no rastrinho do pau. Maluco! Eu também vou passar um pano. Tenta pro futebol. Tá, mas não vai ser melhor. Eu sei que não vai. Eu sei que não vai. Tenta. Vai que tem tempo, velho. Debate. Saúde mental. Calma. Ah! É... Sessão, psicó... Entendeu? Roger Flores. Comentarista. Opa. Vai. Vai, fala outra coisa. Você tem que falar outra coisa. Vamos, César Pereira. Comentário. Tá, vai? Tá quase. Vai que tá indo, velho. Calma. Filhado. Não, aí você... Pô, você pode. Programa. Ah, velho. Vamos, filho. Para de olhar pro Fred, mano. Eu sou sua dupla, c******. Eita. Vai. Acender o cigarro já, já. Você tem que falar, filho. Corta a palavra igual o Paulo tava fazendo. Dois nomes. Opa. Beleza. Minha mãe, Magal. Minha mãe não chama Magal? Eu não sei o nome da sua mãe. Magal. Magona. Eu sei o nome da sua mãe. Magona. Minha mãe... Mano, eu quero saber o que que é a mãe dele. O que que a mãe dele quer a ver? É, ninguém sabe o nome da tua mãe, velho. Eu sei. Vai no cu, Magal, que tava dando certo. Cu. S. Você tá fazendo isso comigo não dá legal. Não tô fazendo, filho. Tá, tá. Não tô fazendo. Não é legal mesmo isso, galera. Vou parar de fazer isso. Vai no cu. Vamos, Magal. Vamos, Magal. Cu. S. Não. Ortuguês. Anal. Fácil. Anal. Eeeeeee! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. vai. Minuto e meio, velho. Minuto e meio, velho. Trampa! Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Vai, 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 vai. Queda. Cair. Queda. Cair. Tropeço. Histórico. Levei um. Opa. É uma palavra só. Levei um é uma palavra. Levei um. É do Harry Potter. Vai, 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 vai. Tropeço, queda, level 1. Empurrão. Time é futebol. Uma palavra só. Level 1. América, vamos. Minas Gerais. Cruzeiro. Queda. Série B. Bracarense. Puta, que pariu, vai, Chico. Bracarense. Level 1. Vai, Bracarense. Fluminense. Tapetão. Queda. Nossa, vai, mano. 30 segundos. Série C. Vai. Tá, Bianca. Depois de, mano, dois minutos. Ah, é o meu. Vamos. Tambor. 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 Eu tô com depressão. Torcida, vamos, Magal. Fala qualquer coisa. Acabou. Bras, olha, é o seguinte. Ficou engraçado pra caralho, mas ficou dramático. E alguém precisa perder, né? Aqui não importa quem ganha. Aqui o que importa é quem perder. O que vai acontecer agora? O Dan, nosso mediador, que passou o programa Inter chamando a gente de burro. Ele vai tirar a palavra e vai falar agora. Porém, as duplas jogam juntas ao mesmo tempo. Como Láctea e Paulo têm meio na frente, eles vão ter essa vantagem começar falando, beleza? Mas assim, uma hora é o Paulo, outra hora é alguém da outra dupla, outra hora é o Láctea e assim sucessivamente. Beleza? O Dan tem dicas ilimitadas. Quem acertar primeiro ganhou. Vamos lá? Beleza? O bom é que ele fala tudo de primeiro, então, mano. É rápido. Geografia. Fácil. Italiano. Vai tomar do c... É... Monde. Mapa. Frio. Antártida. Rio de Janeiro. É... calor. Análise. Tá um climão, hein, gente? Análise. Joga no peito do Láctea com entretenimento, velho. Acho que foi a minha coisa. Ele tá pensando pra falar... Pra falar a minha palavra mais merda possível. Meu Deus, velho. Pensa em todas. Calma, já sei o que que é. É... mapa térmico. Nossa, velho, que ódio. É... jogadores. Vocês sabem, né? O olhar de ódio... O olhar de ódio no Paulo, mano. Junta tudo, mano. Entendeu? Eu vou ver um olifante também. Elevo. Verdinho. Engenhão. Vermelho. Mapa de calor. Mapa de calor, mano. Meu Deus do céu, mano. Mapa térmico. Mapa térmico, velho. Mapa térmico, velho. Mapa térmico, velho. Mapa térmico, velho. Mapa térmico. Não, mapa térmico. Espera aí. Vocês não falaram isso, Magal. Você é foda. Bom, como temos um convidado, né? E se livrou na última ali. Eu sou bom demais, gente. Elevo. A gente viu. Pode escolher um cachinho pra eles lá. Oh, Magal. Não fala que é beber cerveja. Sério. Eu odeio cerveja. Eu sou crente. Me ajuda aí, Paulo. O que você acha, cara? Mas eu foco mais ali. Pra você ter uma noção. Pra você ter uma noção. O último, eles tiveram que abrir uma conta no OnlyFans. E fazer um ensaio sensual. E fazer um ensaio natalino. Tá acumulando os cachinhos. Mas é vantagem. É, então. Eu preciso de um norte. O que você acha dos dois ali? Tipo assim, um norte pra... Não, cara. Eu acho que eles tinham que viver uma experiência juntos. Entrar no Mega Senha... Esquece. Mas ia ser gênio. Ir pra porta da rede TV com uma plaquinha. Me chama pro Mega Senha. E parar uns três, quatro carros. Marcelo. Me chama pro Mega Senha. Se você quer que eu vá pro Mega Senha, buzine. Vai ser... Gênio. Mas a gente vai partir pro castigo. Agradeço a presença do Lacty aqui. Pera! Pera! Entrou pra história. Entrou pra história. Entrou pra história. Cheguei e ganhei. Jair... Jair somplô? Volte sempre o que você quiser, Lacty. Vai querer sim. Vai querer sim. Amo, amo. Minha diária tá cara aí, galera. Só avisando aí. Fala uma parada que você deixou de fazer pra estar aqui hoje, assim. Cara, hoje eu tinha uma gravação também. Mas de... Pro meu perfil. Eu administro lá, então. Boa. Fala pro pessoal quem não te segue aí. Galera, quem não me segue, Lacty é meu filho lá no Instagram. Quem não segue é difícil, mas... Tá sem internet. Internet. Mas é isso. Segue lá, acompanha lá. Tô no YouTube também. E é isso. É um prazer. Partiu RedeTV, então. E é isso, né, Chico? Perder é bom, né? Mas... Eu vou pra casa, né? Estamos aqui em Nova York. Pega lá, Tato da Liberdade, câmera. Diretamente em Nova York. Não, olha, o Magal, é sério, mano. Numa boa, velho. Pra você que não conhece, estamos na porta da RedeTV. Porque como você assistiu o programa inteiro, perdemos o programa, o Mega Senha. Bom, como foi solicitado pelo grande público... Era pra você estar onde agora? Mano, não sei. Aqui não era pra eu estar. Não era pra você estar na frente da RedeTV. Não, era pra estar em algum outro lugar. Bom, Magal, a gente tem aqui alguns cartazes e a gente vai ter que, pô, deixar aqui na porta da RedeTV. Quase um mil que eu faço sempre porque eu não quero mais misturar meu trabalho com o teu não, tá? Cara, eu tô morrendo de vergonha, gente. Ó, quem for ler esse cartaz, eu calculei errado. Lê primeiro embaixo, me chama pro Mega Senha. Bom, criei o seu também, mano. Magalzão Show, Mega Senha é obrigação, mano. Marcos Pasquim acabou de passar ali agora. Nem sabia que ele tava na RedeTV. É. E sim, gente, tá? Não acho que é fake, não. Nós estamos em Osasco. É, estamos em Osasco. Na frente da RedeTV. Quem puder marcar nas redes sociais da RedeTV que a gente quer participar também, vai ajudar bastante. Isso aí, mano. A gente tá aqui, a gente vai ficar esperando. Vamos deixar aí no imaginário de vocês. Mas fica ligado na RedeTV que a qualquer momento a gente pode estar aparecendo. Tamo junto. Se não é inscrito no Desimpedido, se inscreva. E é nóis. Esse carro é bom, deve ser alguém famoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.